TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Nordeste News. Confira agora os principais destaques de hoje. Rio Grande do Norte teve 215 celulares bloqueados no celular seguro em menos de um mês. Governador sanciona a lei que proíbe o uso de fogos estampidos em Alagoas. Chuva de granizo e com ventos de aproximadamente 100 km por hora causa destruição no sul do Piauí. Presidente Lula participa de assinatura do acordo para implantação do Parque Tecnológico Aeroespacial na Bahia. Mais informações e detalhes, os principais destaques da região Nordeste. A gente conta logo após o intervalo. O Nordeste News está no ar. Nesta quinta-feira o Cine Show vai resibir Quando Meu Corpo Toca o Céu. Um documentário que é uma jornada íntima pelo mundo do balé clássico, contada não apenas através de quatro balharinas, mas também pela visão da diretora Ingrid Torre. Não perca o Cine Show nesta quinta-feira antes do Nordeste News. Só na TV Metropolitano, onde a nossa gente é destaque. Diagnóstico precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Leucemia. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Febre sem causa definida, palidez e manchas roxas em locais sem traumas. Procure um médico. Casa Durval Paiva. Com diagnóstico precoce, vencemos juntos. O verão chegou e com ele o Detran traz mais segurança pra você. O Detran intensifica as blitz por todo o estado. Aumenta a frota de viaturas e o efetivo de profissionais na rua. Você faz sua parte e colabora com um trânsito seguro. Enquanto o governo do estado, a Secretaria de Segurança Pública e o Detran levam ainda mais segurança pra você. Estamos de volta com o Nordeste News. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, divulgou que 60 candidatos tiraram nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, 2023. Desse total, seis inscritos são do Rio Grande do Norte, o que representa o terceiro melhor desempenho do país. Atrás apenas do Rio de Janeiro e São Paulo, ambos com sete, e empatado com Piauí e Rio Grande do Sul. Dois dos candidatos que prestaram exame em território potiguar e tiraram nota mil na redação, Um deles era da rede pública de ensino. No Brasil, apenas outros três estudantes que se enquadram neste perfil tiraram a nota máxima na prova discursiva. Os candidatos não foram divulgados, não são divulgados. Cada inscrito no exame deve acessar a página do participante no site do Inep para conferir a nota, tanto das questões objetivas como da redação. A lentidão registrada no site, no entanto, tem gerado dificuldade no acesso dos estudantes. Na edição anterior do Enem, 2022, apenas 18 candidatos alcançaram a nota máxima. Governador sanciona a lei que proíbe o uso de fogos estampidos em Alagoas. Alexandre Filho tem mais informações sobre este assunto. Vamos ver. Isso mesmo, Alana. Já está em vigor a lei que proíbe a queima, soltura, comercialização, armazenamento e o transporte de fogos de artifício, de estampido e de qualquer artefato pirotécnico ruidoso no estado de Alagoas. No entanto, os efeitos da regra somente serão aplicados daqui a dois anos. A sanção do governador Paulo Dantas, do MDB, à regra aprovada na Assembleia Legislativa no fim do ano passado, foi publicada na segunda-feira, dia 15, em edição extraordinária do Diário Oficial. Conforme a lei, a proibição se aplica a ambientes fechados e abertos em áreas públicas ou locais privados. Os fogos que produzem efeitos apenas visuais, sem qualquer ruído, estão liberados. Um detalhe que merece atenção é que permanece permitida a produção, armazenamento, transporte e comercialização de artefatos com estampido em Alagoas, desde que sejam fabricados no próprio estado e se destine à exportação para outros estados. Quem descumprir a lei está sujeito à multa que pode alcançar 20% do faturamento bruto do último exercício fiscal, no caso de pessoa jurídica, e pagamento entre R$ 2.500 e R$ 15.000, no caso de pessoas físicas. Em caso de reincidência, os valores serão dobrados. Os infratores ainda correm o risco de responderem pelo crime de maus-tratos e reparação do dano moral, seja individual e coletivo, contra pessoas ou animais. A lei foi criada pelo ex-deputado estadual Léo Loureiro, do MDB, sob a perspectiva de contribuir com o bem-estar de pessoas com transtorno do espectro autista, idosos, crianças e animais. Volto com você, Alana. Saímos de Alagoas e vamos para o Piauí. Chuva de granizo e com ventos de aproximadamente 100 km por hora causa destruição no sul do estado. Andriele Torres tem mais informações e todos os detalhes sobre este assunto. Isso mesmo, Alana. Uma chuva com ventos fortes e granizo que caiu em São João do Piauí, 457 km de Teresina, na tarde da segunda-feira, dia 15, deixou um cenário de destruição na cidade. Derrubou árvores e muros e arrancou telhados e também placas. Segundo a meteorologia, apesar de rápida ser a chuva, os ventos se aproximaram de 100 km por hora na região. Em um vídeo compartilhado por um morador, é possível ver uma moto no chão e as pedras de granizo. O telhado lateral da Igreja Matriz de São João do Piauí também ficou destruído pela força dos ventos e as casas tiveram telhado danificado. Após a chuva, segundo a secretária de Infraestrutura e Controle Viário de São João do Piauí, Kenia Soares, a prefeitura foi às ruas para contabilizar os estragos e fazer um levantamento das próximas ações. Volto com você, Alana. A seguir, presidente Lula participa de assinaturas do acordo para implantação do Parque Tecnológico Aéreo Espacial na Bahia. O Nordeste News volta em instante. Até já. Nesta quinta-feira, o Cine Show vai resibir Quando Meu Corpo Toca o Céu. Um documentário que é uma jornada íntima pelo mundo do balé clássico, contada não apenas através de quatro balharinas, mas também pela visão da diretora Ingrid Torre. Não perca o Cine Show nesta quinta-feira, antes de o Nordeste News. Só na TV Metropolitano, onde a nossa gente é destaque. O novo parque é o nosso parque. Chegou o novo parque do governo federal, o maior programa de investimentos do país. E aqui no Rio Grande do Norte, com a construção do ramal do Apodi, a barragem Oiticica e a adutora do Série do Norte, o novo parque leva água para todo o estado. Mas não para por aí. Tem ainda a segurança do transporte com a duplicação da BR-304, o novo hospital de Parnamirim e milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. Esse é só o começo. O novo parque é o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. O verão chegou e com ele o Detran traz mais segurança para você. O Detran intensifica as blitz por todo o estado. Aumenta a frota de viaturas e o efetivo de profissionais na rua. Você faz sua parte e colabora com um trânsito seguro. Enquanto o governo do estado, a Secretaria de Segurança Pública e o Detran levam ainda mais segurança para você. Estamos de volta. Denúncias sobre problemas de patrimônio lideram queixas feitas para a ouvidoria do Ministério Público em Pernambuco no ano de 2023. Quem vai trazer todos os detalhes sobre este levantamento é Melissa Albuquerque. Isso, Alana. O levantamento foi realizado pelo MPPE entre os meses de janeiro e dezembro no ano passado. O ano de 2023 fechou com um total de 19.495 denúncias recebidas por este serviço. Segundo o MPPE, cerca de um terço desse total teve relação com manifestações relacionadas à defesa do patrimônio público, o que compreendeu a um total de 5.751 casos, o que representou 29,6% do total de denúncias recebidas pela ouvidoria. Segundo o levantamento, o Recife liderou o ranking de cidades que demandaram ouvidoria. De acordo com o órgão, um total de 6.722 queixas foram acolhidas pela ouvidoria e foram feitas por recifenses, representando assim 34,48% do quantitativo de manifestações realizadas em todo o ano de 2023. É com você, Alana. Antes de seguirmos com as informações, os principais destaques do Nordeste News, vamos fazer uma retificação. Antes de chamarmos a repórter Melissa, eu disse que as denúncias foram feitas para o Ministério Público, mas as denúncias foram feitas para o Ministério do Patrimônio Público em Pernambuco em 2023. Vamos seguir com as informações de hoje. Na Bahia, o presidente Lula participa de assinatura do acordo para a implantação do Parque Tecnológico Aeroespacial. Alexandre Filho volta trazendo mais informações. Isso mesmo, Alana. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participará nesta quinta-feira, dia 18, da assinatura do acordo de parceria firmado pelo governo federal por meio do Ministério da Defesa e do Comando da Aeronáutica com o Estado da Bahia e o Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o Senai Cimatec. O documento formaliza a criação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia a fim de promover o desenvolvimento regional da indústria aeroespacial. O Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia será instalado futuramente na Base Aérea de Salvador em área cedida pela União ao Senai Cimatec, que será a instituição responsável pela gestão da unidade. O Parque Tecnológico será um ambiente dedicado ao fomento do ensino, a realização de pesquisas avançadas e a promoção da inovação no campo aeroespacial. Após a assinatura do acordo de cooperação técnica, no final de outubro do ano passado, foi estabelecida uma comissão de estudo composta por representantes do Ministério da Defesa, do Comando da Aeronáutica, do Governo da Bahia e do Senai Cimatec. Em 60 dias, o grupo se dedicou à avaliação de viabilidade da implementação do novo centro. O relatório do trabalho, assinado em dezembro, concluiu que não há impedimento jurídico ou normativo à instalação do parque em Salvador. Volto com você, Alana! No próximo bloco, o Ceará teve 36 mil inspeções de prevenção contra o incêndio em 2023. Nordeste News, o Autentizante. Até já! Diagnóstico Precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Leucemia. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Febre sem causa definida, palidez e manchas roxas em locais sem traumas. Procure um médico. Casa Durval Paiva. Com Diagnóstico Precoce, vencemos juntos! Estamos de volta com o Nordeste News. Confira agora as últimas informações. Quase 100 cidades da Paraíba enfrentam situação de emergência por estiagem. Maranhão resiste a 204 transplantes realizados pelo SUS. Sergipe registra superávit 97,6 milhões de dólares nas exportações e importações em 2023. Ceará teve 36 mil inspeções de prevenção contra o incêndio em 2023. Os detalhes a gente conta logo após o intervalo. Até já! Sábado é dia de cultura, é dia de Cine Show. Um programa que faz você se encantar com a magia do cinema nordestino. Além disso, você terá acesso a entrevistas exclusivas com os criadores e astros dessas produções incríveis. Nós vamos conhecer os bastidores, as inspirações e os desafios enfrentados na construção dessas obras-primas. O Cine Show é todo sábado a partir das 16 horas, só na TV Metropolitana, onde a nossa gente é destaque. Aqui no Nordeste, é também pelo sonho da Carol de ter uma moradia digna, que a Caixa faz parte da retomada do Minha Casa Minha Vida. E a presença da Caixa na vida de todos da região vai além. Está no crescimento e na qualidade de vida por meio do esporte, na melhoria dos caminhos, no acesso a serviços básicos e muito mais. É pelo povo brasileiro que a Caixa continuará atuando para transformar a região Nordeste e todo o país. Caixa, é por você, é por todo o Brasil. Sábado é dia de cultura, é dia de Cine Show. Um programa que faz você se encantar com a magia do cinema nordestino. Além disso, você terá acesso a entrevistas exclusivas com os criadores e astros dessas produções incríveis. Nós vamos conhecer os bastidores, as inspirações e os desafios enfrentados na construção dessas obras-primas. O Cine Show é todo sábado a partir das 16 horas, só na TV Metropolitano, onde a nossa gente é destaque. Agora sim, estamos de volta com o Nordeste News. Quase 100 cidades da Paraíba enfrentam situação de emergência por conta da estiagem. Melissa Albuquerque tem mais informações. E Solana, a Defesa Civil reconheceu na segunda-feira, 15 de janeiro, ao todo 96 municípios do Estado com reconhecimento vigente em razão da falta de chuvas. Estão na lista as cidades de Araruna, Cabaceiras, Damião e Taperuá. Com o reconhecimento federal, municípios podem solicitar recursos para ações de defesa civil. No caso de estiagem e seca, os recursos são usados principalmente na compra de cestas básicas, água e no aluguel de caminhões pipa. Além de socorro e assistência às vítimas, o governo também repassa recursos para restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura ou moradias destruídas ou danificadas por desastres. É com você, Alana! Quase um mês depois de ser lançado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o aplicativo celular seguro havia contabilizado 11.440 alertas de bloqueio até o meio-dia da segunda-feira, o início da semana, com mais de 1.197.702 usuários e cerca de 923.600 telefones cadastrados, além de 854.341 pessoas de confiança registradas. Segundo a pasta, 43% das restrições ocorreram por roubo e 31% por furto. Outros 2.322 bloqueios foram motivados pela perda do aparelho e 571 por outras razões. O estado mais populoso do Brasil, São Paulo, lidera o ranking de restrições com 3.014 registros, mais de um quarto do total, seguido pelo Rio de Janeiro e da Bahia. E também Pernambuco aparece na lista com 831. O Rio Grande do Norte é o 16º estado com número de bloqueios. Segipe registra e o RN, ele registra, está na posição da 16ª no estado de número de bloqueios. Agora sim, a gente fala de Segipe. O estado registra superávit de 97,6 milhões de dólares nas exportações e importações em 2023. Alexandre Filho tem mais informações. Isso mesmo, Alana. Segipe inicia o ano com boas notícias no mercado de exportações e importações. A balança comercial do estado registrou um saldo positivo em 2023, com superávit de 97,6 milhões de dólares. Os principais produtos exportados foram os óleos brutos de petróleo, o suco de laranja e o gás natural liquefeito. De acordo com dados do Observatório de Segipe, vinculado à Secretaria de Estado da Casa Civil, Esta foi a segunda vez desde o começo da série histórica, em 1997, que o estado fechou a balança com saldo positivo. Foram 239,5 milhões de dólares em importações e 337,1 milhões de dólares em exportações. Ainda de acordo com o Observatório de Segipe, a expansão das exportações em relação ao ano anterior foi desencadeada principalmente pela inclusão dos óleos brutos de petróleo na cesta de produtos vendidos pelo estado em 2023. Segundo os estudos, os óleos ocuparam 43,6% do total de exportações em 2023, gerando uma receita de pouco mais de 147 milhões de dólares. O principal destino da exportação desse produto foram os Países Baixos, a Holanda, com 44,1% das saídas. O segundo lugar nas exportações é ocupado pelo suco de laranja congelado e não fermentado, com uma participação de quase 30% nas exportações de produtos segipanos, gerando uma receita de pouco mais de 101 milhões de dólares. Já o gás natural liquefeito obteve cerca de 10% de participação, com um rendimento de 34,5 milhões de dólares no ano de 2023, com o Catar sendo o principal destino. Volto com você, Alana. A seguir, Ceará teve 36 mil inspeções de prevenção contra incêndio em 2023. Nordeste News volta em instante. Até já! Nesta quinta-feira, o Cine Show vai resibir Quando Meu Corpo Toca o Céu. Um documentário que é uma jornada íntima pelo mundo do balé clássico, contada não apenas através de quatro balharinas, mas também pela visão da diretora Ingrid Torre. Não perca o Cine Show nesta quinta-feira, antes do Nordeste News. Só na TV Metropolitano, onde a nossa gente é destaque. Chegou o novo parque do Governo Federal, o maior programa de investimentos do país. E aqui no Rio Grande do Norte, com a construção do ramal do Apodi, a barragem Oiticica e a adutora do Série do Norte, o novo parque leva água para todo o Estado. Mas não para por aí. Tem ainda a segurança do transporte com a duplicação da BR-304, o novo hospital de Parnamirim e milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. Esse é só o começo. O novo parque é o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. O verão chegou e com ele o Detran traz mais segurança para você. O Detran intensifica as blitz por todo o Estado. Aumenta a frota de viaturas e o efetivo de profissionais na rua. Você faz sua parte e colabora com um trânsito seguro. Enquanto o Governo do Estado, a Secretaria de Segurança Pública e o Detran levam ainda mais segurança para você. Estamos de volta. O Estado do Maranhão registra 204 transplantes realizados pelo SUS. Os detalhes a gente confere agora. Pois é, Alana. O Estado registrou esse número nos primeiros nove meses de 2023. Os transplantes foram realizados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O número engloba os transplantes de órgãos com 31 cirurgias e de córnea, que é um tecido com 173 cirurgias. O órgão mais transplantado no Maranhão foi o rim, que deu vida nova a 29 pacientes que aguardavam na fila de espera. Outros dois transplantes, ambos de fígado, também foram realizados. A lista de potenciais doadores oficialmente registrada no Estado cresceu 34,5%. Saiu de 116 entre janeiro e setembro de 2022 para 156 no mesmo período do ano passado. No país como um todo, o crescimento foi de 5,6%, passando de 9.943 para 10.495. É com você, Alana. O Ceará teve 36 mil inspeções de prevenção contra incêndio em 2023. Alexandre Filho volta trazendo todos os detalhes. Isso mesmo, Alana. Mais de 36.141 fiscalizações de prevenção a incêndios foram realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará em 2023. Com foco em prédios públicos, privados e eventos festivos, as vistorias têm o objetivo de atestar a segurança dos locais contra incêndios e a capacidade de lidar com eventuais ocorrências. O número representa um aumento de 9% se comparado à estatística de 2022, quando 33.141 inspeções foram registradas no Ceará. O trabalho é feito pelo Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, que avalia instalações como extintor contra incêndio, aterramento de estrutura metálica, gerador, brigada de incêndio e sinalização de emergência. Caso o estabelecimento ou evento seja aprovado na avaliação, ele recebe um certificado de conformidade, documento que atesta permissão para funcionamento mediante a segurança contra eventuais sinistros. O documento é exigido para a realização de festas ou funcionamento comercial e a ausência dele pode resultar em sanções como notificações, multas e até interdições. Volto com você, Alana. Agora a gente muda de assunto e fala de esporte, de futebol aqui no Nordeste News com o nosso comentarista esportivo Pedro Neto. Olá meus amigos do Nordeste News, estamos de volta e vamos falar sobre campeonato estadual, sim, porque Copa do Nordeste agora somente é a fase de grupos que começa em fevereiro. Nós já temos os 16 classificados, 4 potes, né, foram mexidos e divididos na realidade, são 4 grupos com 4 potes diferentes, onde nós teremos aí 4 clubes em cada um desses potes. Pote 1, 2, 3, 4, cada um terá um clube. Então, isso é muito legal, isso é muito bom e um detalhe, hein, a organização da Copa do Nordeste faz uma coisa muito legal. Por exemplo, se você tem o esporte no pote 1, que o esporte está lá, e tem o náutico no pote 2, no pote 2 haverá o confronto entre os dois, é a fase de grupos, né, como nós chamamos. Um grupo vai enfrentar o outro, então isso é muito bom, cara, porque aí você faz com que tenhamos vários clássicos regionais. ABC e América no Rio Grande do Norte, Ceará e Fortaleza, né, lá no Ceará, Bahia e Vitória, esporte náutico, muito legal. Na cidade, nos estados em que nós tenhamos aí dois clubes do mesmo estado, nós teremos clássicos, sim. Então, isso é muito bom. A princípio, eu lembro desses quatro, que são os que mais chamam a atenção. Mas, de repente, por exemplo, na Paraíba só tem o Botafogo, né, aliás, só tem o 13, o Botafogo também, aliás, tem o 13 e o Botafogo, jogam também, isso mesmo, 13 e o Botafogo. Também vai ter clássico na Paraíba, olha só, vai, porque o Botafogo se classificou, né. Então, nós temos certos já cinco clássicos, né, Botafogo e 13, ABC e América, Bahia e Vitória, Ceará e Fortaleza e Náutico Esporte. Então, isso é bom, isso motiva o torcedor, isso dá renda, isso gera emprego. Muito legal. Em relação aos campeonatos estaduais, quase todos eles já começaram, tô falando do Nordeste, tá, quase todos eles já começaram. Alguns com surpresas, outros não. O Retro, que tem a segunda maior folha de 700 mil reais, né, em Pernambuco, ficando atrás apenas do Esporte, que tem uma folha de 2 milhões e meio, o Retro simplesmente foi goleado pela Joazeirense por 4 a 0 pela Precopa do Nordeste. Com isso, está fora da Copa do Nordeste. Vejam só, como muitas vezes não é o dinheiro que faz você formar um grande elenco, uma grande equipe. Faz parte. Mas, o Retro entra forte para disputar com o Náutico, principalmente, quem sabe aí o próprio Esporte, no meu entendimento, é o franco favorito. E o Santinha, que infelizmente só tem o campeonato pernambucano para disputar esse ano. Mas o futebol é isso. Temos planejamento, antes de qualquer coisa, planejamento. Torçamos para que tenhamos aí grandes campeonatos pelo Nordeste inteiro durante 2024, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, excelente restinho de noite. Muito obrigado mesmo e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado, Pedro, por mais essa participação. E assim, mais uma lição do Nordeste News vai ficando por aqui. Muito obrigada, gratidão pela sua companhia até este momento. Amanhã nós temos um encontro marcado neste mesmo horário. Eu espero por você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho TV Metropolitano Onde nossa gente é destaque É isso mesmo. E você tem um encontro marcado neste mesmo horário. Vamos lá estar aqui handsх Lie-me. Também ter de ser um encontro marcado neste último horário.